O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 35 processos na quarta-feira, 27 de outubro. A sessão remota contou com apenas uma sustentação grau feita pelo advogado Cristiano Fonseca. Ele fez uso da palavra em processo da cidade de Rio Verde. O presidente Joaquim de Castro conduziu a sessão que reuniu os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Jr. e o procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. O Pleno volta a se reunir no dia 10 de novembro, às 14h30. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.